Uma operação do perto da 41ª Companhia tirou de circulação três indivíduos envolvidos com tráfico de drogas aqui do Alto das Pombas. Segundo relatos, a viatura chegou de surpresa. Eles até tentaram fugir, mas não conseguiram. William Sodré dos Santos, Taílson Nascimento Souza e o outro identificado como Nicolas Santos Costa. O material que aparece na sua tela estava com trio. Aqui no Alto das Pombas tem escadarias como essas, que acabam facilitando a descida de indivíduos que saem inclusive lá na região da Avenida Centenário. Segundo relatos contados pela polícia, os três estavam em atitude suspeita quando foram abordados. Segundo relatos, essa quantidade de drogas foi tirada de circulação, incluindo muita maconha, cocaína e outros materiais. A polícia deixou claro que eles tentaram fugir correndo por uma dessas escadarias, mas não conseguiram êxito. O fato é que os policiais já vinham monitorando. A suspeita é de que os três sempre ficavam aqui na escadaria com o intuito de entregar esse material. Dessa vez, o trabalho do peto foi realmente de inteligência e eles acabaram sendo tirados de circulação. Aqui no bairro a gente não conseguiu contato com ninguém que pudesse dar detalhes a respeito da operação policial. Como a gente já sabe, já é comum a lei do silêncio e por isso a população evita falar para não se prejudicar. Além disso, eles chegaram a disparar. Um revólver calibre .38 foi tirado de circulação, 70 pinos de cocaína, 181 pedras de crack, 35 trouxinhas de maconha, 4 aparelhos celulares, além de R$ 97, que também foi encontrado com trio. Eles não tiveram as fotos divulgadas pela polícia. Realmente as pessoas acabam se assustando e preferem não dar declarações que possam comprometer nessa questão do envolvimento dessas três pessoas com tráfico de drogas. O fato é que aqui todo mundo sabe que o tráfico é organizado e por isso qualquer detalhe passado pela comunidade pode vir a prejudicar os moradores da região. Os três foram conduzidos para a central de flagrantes, onde estão à disposição da justiça criminal. O perto da 41 promete continuar as investigações e realizar novas incursões aqui no bairro.